A música dele... Mas podes tocar? Não, não, eu vou tocar. Mas ia perguntar se vocês conheciam a música, se ele tinha tocado. Mas em princípio não, porque... Se ele tocou com a Rita... Eu sigo um circo, um mar de graus. Livros de ergonautas, de safá. Se passares na cidade, deixa-te passas por cá. Sem pisar o risco, poder arriscar. Não há de te enviar. 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 Só que não. Não, não. Faço, faço esta ação. A casa onde moras quando vais. Uma incursão particular. Chego à conclusão. Que o que me cantam nos pardais. É o que andamos a cantar. É o que andamos a cantar. A cantar. É o que andamos a cantar. Não, agora o quê? É só. Ele não tocou esta? É só muito a gente. Isto é do Escordel, é da banda dele. Se vieres amanhã. Tavalha-te tochi. Ah! Para cantar comigo um circo, Mardi Gras. Livres de argonautas do sofá. Se passares na cidade Vê se tu passas por cá Sem pisar o risco Poder arriscar Soltar, deixar o tempo Ir a ganhar Só que não 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 Faço da estação A casa onde moras quando vais Numa incursão particular Chego à conclusão De o que me cantam os pardais É o que andamos a cantar Cantar A cantar A cantar Acho que era a primeira que cantar Onde é que conheceste o Edu? Ah, eu já o conhecia há um tempo atrás Por acaso acho que foi, estava eu em Aveiro E foi pelo Facebook que conheci a música dele E ele mandou-me uma mensagem Tipo, ai curti o 8 a 100 E eu, ai curti o 8 a 100 E eu fui lá a fotografar Porque também tenho Também de tirar fotografia E o António Que é o manager Era o manager ou ainda é Já nem sei Pediam-me para ir lá a fotografar E então eu conheci o Eduard O Eduard O Edu Mundo Mas ele é Joel Ele é Mauro Márcio 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 O que é isso? 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 O que é isso?